Michael Bispo demonstra otimismo com Poatan nos meio pesados. Após perder o título, Alex Poatan anunciou mudanças para a categoria de cima, e esta atitude animou muita gente. Um destes é Michael Bispo, ex-campeão da categoria, que destaca a estatura e força do brasileiro como fatores que atrapalham o atleta, mas na categoria 2 médio, pois o corte de peso é algo extremamente prejudicial à performance do brasileiro. Em seu canal no Youtube, Bispo comentou o seguinte, abre aspas, Você tem que pensar que Alex Pereira nos meio pesados será ainda melhor do que ele era nos médios. Aqueles cortes de peso duros, olhe para o tamanho de Pereira, este último foi um corte de peso difícil. Toda vez que ele fez isso, eles drenam você, sugam você, afetam sua resistência, afetam sua recuperação, afetam o campo de treinamento, porque você não pode comer carboidratos e não pode se recuperar de uma sessão para outra. Você cansa à medida que as lutas continuam, e mais importante, elas afetam sua capacidade de levar um soco, fecha aspas. Para o ex-campeão, a escolha só tem a beneficiar a carreira do brasileiro e detalha o seguinte, abre aspas, Tudo isso será erradicado nos meio pesado. Ele será maior, melhor, mais forte, mais resistente, mais apto, terá mais produção e, claro, poderá levar um soco mais forte. E é melhor ele ser capaz de aguentar a pressão na nova categoria, porque eles batem mais pesado, declarou o ex-campeão, que parece otimista em ver o Poatan nos meio pesados, destacando as qualidades do brasileiro. Concordam com essa análise do Michael Bispo? Qual a sua expectativa para o Poatan nos meio pesados? Nos conte a sua opinião nos comentários. E claro, se você curte o mundo das lutas e gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Obrigado por sua companhia e até a próxima. Valeu!